Sem Carinho Minha vida faz lembrar Esta guitarra esquecida Que só ele sabe de trilhar Cantar, cantar Uma balada tristonha Para não acordar quem sonha E vos ouvi que a vida tem Eu vou rezando O Padre Nobre do Bairro de Vinho Para que as pedras do caminho Rezem comigo também Neste inferno Por meu mar Sou qual barca sem governo A mercê do temporal Sofri tanto Sofri tanto que nem sei Cantar, cantar Uma balada tristonha Para não acordar quem sonha E vos ouvi que a vida tem Eu vou rezando O Padre Nobre do Bairro de Vinho Para que as pedras do caminho Rezem comigo também O Padre Nobre do Bairro de Vinho Para que as pedras do caminho E os pedras do caminho Eu vou rezando O Padre Nobre do Bairro de Vinho Para que as pedras do caminho reazem comigo também